Nesse vídeo eu mostrei o despertar da Dog V2, fazendo suas raids e mostrando o antes e o depois. Como ficou as novas habilidades de sua raid, assiste aí porque tá épico. É galera, parece aqui que descobriram como pegar a Dog V2. E bom, eu já vou querer agora pegar a minha Dog V2, né? Correndo aqui, basicamente. E primeiro a gente tem que falar aqui com o NPC, que tá na Ilha Nova, beleza? Que acabou de chegar. E ele vai ter aqui algumas missõezinhas, né? Então já fala aqui na quest que a gente tem que enfrentar o Dog King. Então, mas primeiro a gente vai precisar de um cálice e também 10 conjurais de cocô que dropa aqui desses minions que estão em volta da ilha, né? E são esses daqui. É bem fácil, galera. É só vocês irem aqui e ficar matando, beleza? Que ele já dropa. Agora a gente tem que pegar o cálice, que é a parte mais difícil. E eu já tô voltando aqui pro castelo pra pegar as missões do Elite Bosses, né? Que são eles que dropam o cálice. Tomara que a gente tenha sorte e consiga fácil. Tomara, né? O primeiro tá em Idrislande, então tá bem facinho, ó. E eu peguei essa foice, velho, porque eu tô upando espadachim. E ela, tipo, tem um hit mais rápido, né? E bom, no primeiro já não dropou. É bem raro, galera. Tipo, a chance é 2% de dropar de um NPC. Mais um aqui Elite Boss Hunter. Dropa nesse, pelo amor de Deus. Eu não quero fazer uns 500, velho. Na moral, eu tenho uma moravida. É muito Elite Boss que a gente tem que enfrentar. Mais um aqui vai ser estourado. Não, na moral. Esse já tem que dropar, né? Já foi uns 3 Elite Boss, cara. Opa! Ah, mano. Eu vejo esses dropzinhos aqui. Eu já gelo, tá ligado? E o mais engraçado é que eu tô upando fazendo essas missões, tá? Meu amigo, mais um aqui, Boss. Eu vou derrotar. Eu não dropo esse negócio, velho. Mano, mas o jogo, tipo assim, melhorou uns 10 vezes, cara. Tá incrível esse daqui. Nossa, eu tô upando, galera, fazendo essas missões. Tanto é que eu já ganhei uma nova missão aqui pra fazer nas últimas ilhas. E, nossa, velho. Agora eu vou derrotar mais um aqui. Eu tô de dor, galera. Chega a confusão aqui que a Buda não tá tão útil igual antigamente. Porque antigamente dava pra comer duas frutas ao mesmo tempo. E tiraram o bug, galera. É sério. Como é que tiraram o bug de comer duas frutas, rapaz? Isso aí é um absurdo. Tá na hora, né, Bloxfus? Tá na hora, filho. Pegamos GG, velho. God Kallis. E agora a gente só precisa ir pra última ilha. Ah, é. Mas antes tem que comer a Buda, né, galera? Beleza. Eu já tô preparado aqui agora com o Kallis. E, mano, todas as minhas contas foram aí bem utilizadas, né, velho? Tanto é que eu abri 7 server com 7 contas. E agora, finalmente, o meu plano está se concretizando. Meu Deus. Beleza. Eu só preciso agora chegar na última ilha, galera. Pra começar aqui o Farm Supremo, né? Então vamos pegar esse barcozão e ir lá pra Holy Cake de Holy Cake. E já tem gente adiantando lá os 500 NPC, tá? Porque vai precisar, galera, que 500 NPCs sejam derrotados na ilha do Katakuri antigo, né? Que era a raid dele. Agora vai ter uma nova que é com esse despertar. Que quando a gente vai falar lá com o NPC pra spawnar ele, a gente vai usar o Kallis no lugar, né? Aí ele vai vir despertado. E esse Katakuri é bem mais forte. Mas bom, meu amigo já tá fazendo ali. Agora eu só preciso vir aqui nessa última ilha que veio da atualização e falar com aquele NPC que eu disse no início, ó. Bora falar então com o Maninho aqui. A gente tá preparado. Tamo com os 10 cocoas lá, alguma coisa. E também agora com o God Kallis. Beleza. Agora a gente ganhou outro Kallis aqui, só que de doce. Então agora, galera, quando for spawnar lá o Katakuri, falando com aquele NPC que abre o portal, a gente vai ter que ter, né, esse Kallis, tipo, de doce, né? E eu tô achando que quando terminar a raid, a gente vai spawnar ali, galera, em vez, tipo, de spawnar nessa ilha. Por causa do portalzão lá do mundo dos espelhos, sabe? Já deixa eu ver aqui quanto é que falta rapidinho. E, mano, falta ainda 450. Bora amassar. Ah não, spawnou uma fruta. Eu tenho aqui, galera. E foi bem na nova ilha, hein? É de leia aqui. Não é possível, não tem como não. Eu já vou entrar aqui bem no meio, velho. Cadê essa fruta, rapaz? Opa, acabei de achar. Deixa eu ver. Eu acho que é uma Dark, né? Mano, isso aqui é uma Shop, cara? Não. Falta só mais 200 NPC agora, galera, pra gente conseguir spawnar o Katakuri despertado, hein? Na moral, velho, eu tô muito hypado, hein? Na moral, tá muito bom essa atualização. Tá tudo muito bonito, cara. Beleza, tá faltando um quanto aqui pra gente spawnar? Mais 176. E, galera, nesse vídeo eu já vou também querer despertar aí a fruta. Então vai ser tudo em um impulso que vai tá maiorzinho, né? Que o normal. Falta só 7, galera. O pessoal aqui já tá insanamente. 5, beleza. Muito pouco, velho. 4, beleza. Nossa, velho, falta só mais... O pessoal tá vindo, galera. O pessoal tá parando de farmar. Meu Deus, velho. Só mais 3, meu amigo. Só mais... Mano, o pessoal parou de farmar mesmo, velho. O que tá acontecendo aqui? Beleza? Deixa eu ver aqui. 2, mano. Só mais 2. Bora, galera. Calma aí. Vou ver agora mais 1. É, realmente, mano. O pessoal... 1. Opa! Vambora, galera. Deixa eu ver aqui. Do you want to have to share the ramps? Bora spawnar, velho. Não, mano. 1... Que é uma dimensão... Meu Deus, vocês... Uma iniciada, cara. Que que é isso? Agora, hein? Bora, galera. Vamos rebocar o novo Katakuri. Meu amigo, vai ser épico. O bicho já tá despertado, rapaz. Nossa, velho. Cadê esse Katakuri? Caraca, velho. O bicho tá muito forte, mano. Mas tá bom. Ainda bem que tem muita pessoa, mas muita mesmo. Meu Deus, tô tomando muito dano. Tem um pessoal que já foi a Mimir, hein? Já foi a Mimir muito fácil, cara. Que isso? Tem um pessoal que já tá... Ó a vida ali do maninho. O que tá acontecendo, cara? Nossa, se a Dogu tiver assim, igual o Boss tá estourando a gente... Tá muito apelão, galera. Olha isso, cara. Beleza, o Boss já tá sendo derrotado. Mano, os caras tão indo a Mimir mesmo, velho. O que que tá acontecendo? E eu tô de Tushita, galera. Pra fazer a nova espada com o Sede do Okatana, beleza? Que tá, tipo, no meta insanamente, velho. O pessoal já tá farmando. Caraca, olha essa nova Mera, mano. Não, o Bloxurus tá muito diferente. E o Katakuri tá tão forte, galera. Porque a gente tá aqui com várias pessoas. E mesmo assim, eu tô com 7 mil de vida, velho. Meu, que que é isso? O bicho tá muito nervoso. Ele mudou a forma, mano? Ele ficou todo pretão. Cara, não deu nem pra ver como é que tá o novo Katakuri. Literalmente, velho. A gente só saiu rebocando ele, velho. Na moral, meu amigo. Vai, 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 vai. Já quero a Braba. Boa, mano. Que? Tá acontecendo aqui, ó. Mirror Fractal. Caraca, velho. Meu Deus, mano. Que que é isso, boy? Tá acontecendo mesmo? Poxa, eu fui quicado o jogo, velho. Mano, na moral, se bugar, eu vou ficar muito triste, velho. Tá, parece que ele dropou um Mirror Fractal, né? Vamos lá, galera. Ver agora com o Cientista, mano. De verdade, galera. Eu vou ficar muito triste, velho. Na moral, velho. Calma. Ah, tá liberado. GG, então. Beleza. Caraca, mano. Dá pra gente pegar o Microchip, velho. E realmente, velho. Caraca, mano. Tá perfeito, então. Agora a gente vai despertar com os maninhos lá, velho. Farmou. Porque eles também conseguiram aí o Microchip, né? A missãozinha. Então vai ser perfeito. A gente precisa da Doug pra despertar ela, cara. Vambora aqui, meu amigo. Beleza. Spawnamos aqui. Caraca. Ah, mano. É a primeira ilha, velho. Vambora, fi. Nossa, tem um maninho que tá de vendo aqui. O pessoal vai ajudar, né? No caso. Nem todo mundo tem o fragmento, velho. Mas só de fazer lá, galera. A missãozinha já fica de boa pra pegar os Microchips, sabe? Oh, agora os NPC ficam com um pontinho vermelho também. Nossa, isso aqui é muito bom, velho. Porque dá pra enxergar quando ele spawnar, tipo assim, atrás das pedras, sabe, galera? Isso era muito chatinho, ó. Mas, meu amigo, imagina o Upana agora, mano. Upana aqui com fruta aleatória, velho. Nossa, o negócio vai ser incrível, cara. Beleza, a próxima ilha aqui já tá liberada. Vamos correr aqui, meu amigo. Olha como que tá da hora, velho. Tá, agora vai spawnar vários, hein? O bicho vai pegar, rapaz. Por enquanto tá fácil. Tá fácil também porque tem um milhão de gente, né? Então tá bem tranquilo. Não, na realidade, a gente tirou a metade da vida ali do bicho com o ataque, velho. Então tá muito fácil, velho, essas primeiras ilhas. É porque a gente não viu o boss, galera. Eu vou tomar cuidado aqui pra não morrer fácil, velho. Porque os boss da Raiz geralmente são muito fortes. Ainda mais agora, né? Que ia dar um monte de despertada. Próxima ilha liberada agora... Ah, é a nova, velho. Tá bom, já a gente vai chegar no final. É mais ou menos umas cinco ilhas. Deixa eu só tomar cuidado pra não morrer pra água, né, meu amigo? E essa ilha realmente é diferentona, né, velho? Olha, caraca, tá muito bonitinho, galera. Até as novas ilhas estão mais bonitas que as antigas, sabe? Próximo update os caras vão mudar as ilhas, velho. Só se pode. A próxima, hein? Agora é Holy Cake Zer aqui. Será que já tem um espelhão ali, velho? Aquilo ali é o espelho, meu amigo? Não, não, não. Nossa, eu tomei muito dano, velho. Tem um boss de Mochi já. Caraca, velho. Meu Deus, galera. Olha aí, cês viram? Nossa, mano, foi pra 7800 de vida, tá? Agora eu tenho que tomar cuidado. Agora eu vi que eu tenho que tomar muito cuidado, velho. Porque esse ataque da Mochi dá muito dano, rapaz. Meu amigo, eu acho que eu vou tirar, galera, esse item aqui e trocar, velho. Pronto, eu troquei aqui pra capa, que é um item mais tanque. Agora sim vai ficar bem de boa. Dá pra enfrentar já, mano. Ó, esse daqui que ele tá com o Mochi até aqui. Vou derrotar ele rapidão pra ficar bem safezinho. E a última ilha, provavelmente, é o penúltimo, né? Caraca, velho, a última ilha também é uma mod diferentona que a gente viu lá nos trailers, velho. Caraca, rapaz. Só tá de noite, né? Então ficou meio, sei lá, velho. Mas agora o boss vai spawnar, mano. Pelo normal, aqui é o boss aonde que spawna ele. E todo mundo tá de Mochi, como assim? Que, velho? Não é possível? Espawnou. Meu Deus, velho. Meu Deus, rapaz. Corre, velho. Ok, agora, ó. Vou estourar todo mundo. Deixa eu sair daqui, velho. Porque imagina ser acertado por esse ataque. Nossa, mas tá todo mundo de Mochi e os boss tão sendo tudo prendido, né? Nossa, eu fui acertado aqui. Eu perdi 4 mil de vida brincando, galera. Eu acho que falta só o boss, hein? Não, não. Ainda spawnou mais um ali. Caraca, velho. Dá muito dano. O maninho tá com a metade da vida, velho. Nossa, eu tirei do combo. Caraca, velho. Meu Deus, sai de perto de mim, velho. Caraca. Mano, que dano foi esse, velho. Nossa, eu tô morrendo. Meu Deus. Caraca, velho. Deixa eu dar uma recuadinha aqui, galera. Porque senão... Nossa, velho. Eu não quero nem cair nessa água aí, digamos assim. Imagina cair nessa água. Mentira. O maninho da V não morreu, velho. Caraca, o maninho da V não foi evaporado. Não, sai, sai, sai. Meu Deus. Eu vou parar, galera. Eu não vou ficar perto ali, não. Mano, eu matei o tanque. Falta só o boss. Cadê ele, velho? Caraca. Beleza, ele já tá morrendo. Mano, morreu todo mundo na raid, galera. Sobrou ninguém pra contar a história. Eu falei, mano. Tem que jogar muito recuadro contra esse boss, galera. De longinho, sabe? Beleza. Deixa eu atacar aqui que meu amigo tá morrendo, velho. Caraca. Mano, eu tô com a metade da vida já. Parou, 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 parou. Meu Deus. Pelo amor de Deus, boy. Que que é isso? Opa. Mano, menti... Calma assim. Eu não tô acertando, velho. Meu amigo... Oh, tem umas barreiras invisíveis nesse mapa. Sério, galera. Morreu. Meu Deus, velho. Caraca, que raid difícil, na moral. Não, não. Esse boss é muito louco, velho. Caraca. Mas beleza. A gente vai liberar a primeira habilidade, que, cara, deve ajudar muito contra esse boss. Bridge Teaser liberado, galera. Missile Jab. Nossa, velho. Que louco. Fica na... Nossa, fica na esquerda a tela, velho. Caraca, mano. Bora fazer mais raid, galera. Porque o Zezão a gente liberou. Bora ver aqui, ó. Vou testar, hein. No meu amigo aqui, beleza. 2.000 de dano. É, talvez eu não acertei certeiro, né. Mas deu 2.000 de dano, cara. Vamos ver aqui. Eu acho que é mais spamável também, né, ó. Vamos ver. De novo, realmente. 2.700 de dano, ó. Já liberei de novo a última ilha, cara. Vamos fazer essa habilidade. Eu tô achando que é o F. Provavelmente que a gente vai liberar. E, geralmente, é o segundo ataque, né, sempre. Agora tem que ter estratégia, hein. Porque o negócio aqui não é brincadeira. Aqui o negócio não é nem um pouco brincadeira, galera. De verdade, é muito, mas muito hard. E, mano, tem umas paredes invisíveis que tá, tipo, muito chato, galera. De verdade. Olha isso. Vocês viram? Mano, tá acertando, velho. Tá muito, tipo, tô ficando muito nervoso, cara. Nossa, deixa eu correr aqui porque o boss começou a me focar, velho. Mas tá bom. Olha aí, ó. De novo, galera. Na moral. Mano, tá muito difícil, galera. De verdade. O pessoal já tá rindo muito a mimir. Só corre, velho. Beleza, já vou derrotar aqui o primeiro minion. Boa, falta só mais um. Nossa, o minion tá ali solando, velho. Essas barreiras atrapalham demais, galera. De verdade. Opa, derrotamos. GG. Caraca, velho. Esse mapa tá muito giz, ó. Tudo dois minutos faltando. Mas agora, a próxima habilidade, a gente já vai conseguir. O Fzão agora, galera. É muito brabo. Porque a gente simplesmente vem aqui, ó. E escala tudo, meu amigo. Nossa, velho. Será que dá dano, mano? Ó, tá pegando a velocidade, será? Deixa eu ver aqui, velho. Ah, não. Quando vira, solta a faísca, velho. Caraca, galera. É muito lindo isso daqui, velho. De verdade. Ó, deixa eu testar o dano. Vou tentar acertar um maninho aqui. Pera aí. Aí, bora testar aqui, mano. É os cobaias, meu amigo. 381 de dano. Na raid pode ser até que boa, tá ligado? Isso daqui. Ó, vou usar de novo. Mas é pouco dano, realmente. Mas, cara, é muito da hora. Você destrói tudo, velho. Pronto, agora sou eu que vou iniciar. Será que eles refizeram até os chips de raid? Eu venho aqui, advanced dog, velho. Beleza, dá pra gente também trocar por fruta e dinheiro. Nossa, eles refizeram mesmo, mano. Caraca, que da hora. Aí, galera. Bora andar aqui na água, hein? Meu amigo. Nossa, tá muito rápido isso daqui. Olha. Caraca, velho. O maior desafio é a última ilha, cara. Acabou. A última ilha fica impossível, velho. Modo hardcore. Boa, já tá morrendo de novo, galera. Vambora, meu amigo. Nossa, eu errei de novo aí o ataque. Certeza. Mas conseguimos mais uma habilidade. Nossa, esse boss é muito tenso, velho. De verdade. Tem que combar, galera. Comba com seus amigos aí, usando a moche. Porque, na moral, assim, é muito tenso. Vamos testar agora o xizão novo. Mano. Nossa, velho. Esse ataque é muito OP, galera. É o dano ali de 4 mil, tranquilo. Ó, já vou testar aqui no meu amigo. Vamos ver. Meu amigo. Ó, 3 mil de dano, galera. Isso daqui é muito fácil de combar, velho. Na moral. Liberou aqui o boss e, meu amigo, ó. Juntou um monte, velho. Vem, eu não tô entendendo esse ataque. Vocês viram que ele fica mudando, cara? Esse xiz aqui era aquela, tipo, juntada, tá ligado? Que desce e sobe. Então, olha, ó. Agora não funcionou o ataque, mano. Eu não tô entendendo esse xiz, velho. Mas pode ser quando um personagem tá no ar. Sei lá, mano. Pode ser que acerte, faça aquele combo meio diferenciado. Ele tá meio acertando e errando. Rapaz, esse ataque tá muito bom. Ele parece que tem duas animações, né? Aquele que ele rebate no ar. E esse daqui, que ele cria um espinho do chão. É, galera. Realmente, parece que quando eu acerto o cara no peito, velho. Ele cria aquele milhão de ataques. Mas quando eu acerto no chão, ele cria o espinho, ó. Vamos ver. É, agora esse ataque eu não tô entendendo mais nada, velho. Mas realmente, parece que é isso. Quando o inimigo tá mais ou menos no ar, ele faz aquele combinho, cara. Aí, quando ele tá no chão, ele cria aí meio que esse mochi, né? No chão. Aí, ó. Viu? Eu acertei certeiro. E agora cria um outro ataque. É quando vai no chão, faz aquele outro, ó. Nossa, deixa eu correr aqui que o bicho tá me amassando. Parece que é um pouco tipo assim, galera. Quando eu tô meio no ar, ó. Tipo agora. Viu? Cês viram? Muda o ataque, velho. E quando eu tô no chão, cria o espinho. Agora eu vou tá no chão aqui. Só deixa eu voltar a habilidade, né? Ó, agora eu vou usar. Beleza. Cês viram, né? Mudou o ataque. Agora vai. Meu Deus, véi, mano. Tá muito difícil, velho. Cadê esse boss, cara? Meu amigo, ainda faltou os minions, véi. Cadê ele? Eu acho que já derrotaram, mano. Nice, véi. Se derrotaram, então tá GG, cara. Opa. Vou soltar o xizão aqui. E tem que usar o hack, porque senão você não vai dar dano. Eu tô esquecendo disso, cara. Boa. Completamos. Não, na moral. Faltando 1 minuto e 22 segundos, galera. O negócio tá muito difícil. Bom, agora é só aqui acender e a gente liberou o C, hein? Eu quero ver o Czão aqui, ó. Beleza. Ah, mano. É o mesmo ataque. Ué, pera. Eu buguei. Bora testar aqui, ó, no meu amigo. Beleza. Vambora. Ah, nossa, velho. Caraca, mano. Que ataque épico, velho. O pior que eu nem vi quanto de dano deu, mano. Que eu fiquei tão concentrado. Vou soltar de novo aqui, véi. Calma. Ó, beleza. Mano, 1.000 de dano, tá. Mais 2.200? 3.200. Vem, eu tô achando, tipo, essa fruta meio sem dano, galera. De verdade. Não, não. Vou ficar até aqui no meio, ó. Porque tem que vir o boss, velho. Eu exijo que o boss venha para o PVP. Ó, agora, hein, galera. Nossa, velho. É agora. Zoom. Foi, galera. Peguei o logo boss. Boom. Mano, na moral. Tá muito bravo, velho. Efeito sonoro. Uma sonoplaça, galera. Mas esse C ficou muito lindo. Vou usar de novo aqui, ó. Tá ali o pessoal tudo juntinho. Beleza, você pega todo mundo, cara. Na moral, é muito da hora. Realmente, o boss já vai ser derrotado e tá ficando muito mais tranquilo, galera, com esse C. Porque ele pega em área e ele acerta todo mundo, cara. Não importa. Essas barreiras no mapa, galera. É muito chata. Mas o bom é que a gente vai liberar mais uma habilidade, hein. Ascensão, rapaz. Agora o Tep, que é o Clique, velho. Caraca, agora a gente tem um Clique, meu amigo. Ó, ó. Nossa, meu. Meu, tá muito bonito. Não, não, não. Tá muito bonito, cara. Vou até testar aqui no meu amigo, ó. Vamos ver como é que vai ser, hein. Já tô usando. Tá, tá dando mil de dano por Clique. O bom é que você tem um Clique, né, galera. Realmente, tipo assim. Mas ele não dá muito dano. Mas, é. O Clique da Leopardo é melhor, velho. Mas ele já dá um daninho. Mas isso, tipo assim, já ajuda no PVP. Que fora que os ataques padrões, você ainda tem um Clique, sabe. Última raid, galera, aí, meu amigo. É, o Clique é meio pai, hein. Sinceramente, ó. Dá, tipo, mil de dano a cada Clique, né. Como a gente tinha visto. Mas mesmo assim é bom, tá ligado. Colocar o autoclique já vai dar um daninho, velho. Agora. Ficou muito bom, velho. Ele se ser. Na moral, minha habilidade favorita agora do Blocks. Trouxe esse CC aqui da Mushi. Última raid, galera. Meu amigo, a gente já perdeu umas duas aqui. Porque o negócio é difícil. Mas eu chamei agora uns maninhos aqui pra ajudar, né. De Buda, cara. Pra ficar mais fácil. Inclusive um salvezão aí pro pessoal. Muito obrigado, né, velho. Aí o pessoalzinho aqui que não tinha a Dog. Até mandei já a Dog, né, velho. Pra farmar, mano. O pessoal da Dog já tava de dogado. E ó, mano. Tá muito de boa agora. Agora entrou o meme. Tá muito de boa, velho. O boss aqui tá sendo humilhado, velho. Não tem como, né, galera. A Buda é uma fruta muito OP pra fazer raid. Mais um pouco vai acabar, velho. Acabou. Cadê? Acabou já, velho. Não tem como, meu amigo. Já derrotaram o boss. GG, velho. Em seis minutos. Olha a diferença de tempo, cara. Zerou praticamente de graça. Agora bora aqui, galera. Pegar a última habilidade, né. Eu tenho um fragmento. Então tá bom. Beleza. GG, velho. Agora sim. Já deixamos dar aqui, ó. GG, mano. Vamos testar a última habilidade, meu amigo. Vamos testar aqui a habilidade, ó. Maninho já foi. Caraca, velho. Será que consigo juntar também? Mano, vê, dá muito dano, velho. A gente tirou a metade da vida aqui do maninho em uma skill. É, agora tá sensacional. Esse daqui é o Z, ó. O Z tá muito lindo, velho. O X aqui agora. O X é aquele lá que taca meio que pra baixo, pra cima, né. Criar aquele espinho, mas também serve, galera. Se a gente acertar do ar, ele rebate em vários cantos, né. O C agora, o C é lindo. O C é muito bravo, cara. Olha isso, rapaz. O X, se a gente ficar assim de cima, a gente acerta esse combinho, né. Mas de verdade, as melhores habilidades que eu achei aqui é o V e o C, mano. Na moral, o V e o C é muito top, meu amigo. Mas o X, tipo, ele é muito bom pra combar, velho. Porque ele trava, tá ligado? Então ele é muito bom. E o clique aqui eu achei razoável, né, galera. O clique aqui, ele é, tipo, básico. Ele é mais um suportezinho. Tem que usar aqui, realmente, um autoclicker pra usar ele. Senão você vai se perder. Mas é isso, mano. Tamo junto aí, ó, pessoal que ajudou. A gente despertou aqui a Dog V2. E, galera, ficam de olho aí que vai ter mais vídeos sobre atualização.